O que é o G de gato? O G de gorila, muito bem, parabéns. Muito bem, crianças, o G de gatinho. Agora vamos aprender o som da letrinha G com a musiquinha bem legal? Eu sou a letra G, o meu som é assim. Gosto de g-g-gargalhar, do meu som você vai gostar. Eu sou a letra G, o meu som é assim. Repita comigo que você vai gravar. G de gato, g-g-g-gato. G de galocha, g-g-g-g-galocha. Eu sou a letra G, o meu som é assim. Gosto de g-g-gargalhar, do meu som você vai gostar. Eu sou a letra G, o meu som é assim. Repita comigo que você vai gravar. Crianças, agora nós vamos aprender como se escreve a letrinha G. Tá? Caixa alta, maiúscula. Então, peguem o caderninho e vamos lá treinar a escrita da letra G. Uma voltinha e puxa pra trás A letra G é bonitinha demais Uma voltinha e puxa pra trás A letra G é bonitinha e puxa pra trás Muito bem, crianças. Agora que nós já aprendemos mais coisas que começam com a letrinha G Aprendemos como se escreve a letrinha G Nós vamos pegar o nosso livrinho Lá na página 60 O nosso livrinho de linguagem Tem uma musiquinha lá que a gente cantava bastante nas nossas rodinhas Vamos cantar junto com a tia? Muito bem, crianças. O G é de gatinho. Agora vamos aprender o som da letrinha G com a musiquinha bem legal? Jamais, jamais. Jamais. Então, essa musiquinha fala do gatinho. O gatinho é nosso amigo e ele começa com a letrinha G, né? Lindo gatinho. Agora, ela está falando assim. Pinte o animal que a música fala. Nós falamos do gatinho. Gatinho. E lá tem o desenho de um porco e de um sapo. Vocês vão colorir o que mesmo? O gatinho. Bem bonitinho, tá bom, crianças? Beijos e uma ótima atividade pra vocês. Atividade da página 60 Do nosso livrinho de linguagem. Tchau, tchau. 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 O que é isso?